Sacou? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Do Bode Salva Vidas. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, pra galera entender. Por que é que vocês tiveram a ideia de criar o livro? Porque muita gente, eu já entrevistei mais de 100 pessoas ao longo de minha vida. Eu tenho a Escola MIP, que é um treinamento, são alguns treinamentos online, onde a gente já profissionalizou mais de 8.500 pessoas. A gente tem um resultado muito bacana. Eu já entrevistei várias pessoas e sempre quando eu vejo as pessoas falarem em livro, em empreendimentos e tudo mais, a consequência final é o dinheiro. E vocês dão o livro gratuitamente. Qual foi a ideia de vocês estarem desenvolvendo esse livro e estar disponibilizando pra galera? Vocês não cobram, né? A gente cobra justamente porque precisa ter um valor mínimo, senão ninguém daria... Inclusive foi o próprio Pantoja que a gente queria fazer o livro e dar de graça. O Pantoja falou, pelo amor de Deus, não faça isso, nem que cobre um real. Porque quando você dá as coisas de graça, a tendência é que isso não se prolifere. Não dê valor. Exatamente. Então se você... Por isso que eu não dou nenhum curso meu, eu não dou. O cara paga nem que seja o mínimo possível. Mas você tá dando conteúdo agora de graça. Agora eu tô dando conteúdo de graça. O premium, não é isso? Você tem a parte grade, você tem a parte premium, não é isso ou não? É isso mesmo, é. O cara tem que saber que você existe, não é isso ou não? Exatamente. Exatamente. Tem que ter um beijinho antes de casar, não é isso ou não? Exatamente. Você dá um cheiro, não é isso? Você não vai casar sem saber o cheiro, não é isso ou não? Só vinha disponibilizar o livro de graça a partir... Quando ele tava maduro o suficiente pra que... Porque esse livro tá agora na segunda edição. A primeira, a gente cobrou pra galera conhecer aí. Várias pessoas se disponibilizaram a comprar diversas cópias. Pode sim. Nas primeiras 20... Era pra alguém esses livros? Eu tô abrindo aqui. Não, pode abrir porque a gente vai ter que... Como é o nome do cara que vai receber esse livro aí? É o... Esqueci até o nome dele aqui. Ó. Nas primeiras 20 páginas, tem anúncio de empresas que quiseram patrocinar o livro, fazendo anúncio. Só isso aí. Porra, bicho. Isso depois da primeira edição? Só isso aí já deu mais dinheiro. Isso depois da primeira edição? Não, depois da primeira edição. Essa é a segunda. Só isso aí já rendeu mais grana do que os 8, 9 mil livros que a gente vendeu na primeira edição, bicho. Pode abrir aqui. Não tem problema nenhum. Diga aí o nome do brother, como é o nome que vai ficar com esse livro? Júlio Miranda. Da onde? De que cidade? Ele é de... Acho que é... Vou mostrar aqui. Agradeça aí o cara, como é o nome dele. Infelizmente, a gente teve que abrir seu livro, não é isso? Vai ter que assinar de... É de Recife, é da onde? Acho que ele é de Aracaju. Júlio Miranda ganhou esse... Ganhou os dois. Ele ganhou ou não? Ele comprou, não é isso ou não? Foi. Ele comprou lá na Refúgio Bitcoin. Ah, sim. Porque a gente acabou... Só que ele queria... Como é que eu faço pra eu comprar um desse? Na loja da Refúgio Bitcoin, capadura. Capadura. Rapaz, eu compraria na Amazon. A Amazon é 40 conto, é menos na metade do preço. Esses capaduras é 100 conto esse livro aí, viu? Acho que eles conseguiram botar 70 por aí. Porque na primeira edição a gente não era conhecido, tínhamos até dificuldade de encontrar pessoas pra que dessem uma lida no livro pra nos passar algumas correções. Certo. Depois que a primeira edição bombou, a gente fez a segunda... A primeira edição vendeu quantos mil livros? Uns 8 mil livros por aí. 8 mil livros. 8 mil. Certo. Aí vocês encerraram e tá na segunda edição. Depois disso, a... Júlio, desculpa aqui, viu? Obrigado, velho. Eles vão ter que fazer assinar e fazer a dedicatória. Já tinha que abrir de qualquer maneira, né? Não chore. Já tinha que abrir de qualquer maneira. E assim, galera, é como o Renato aqui falou, isso daqui a gente... Eu acredito, Renato, que a gente vai se aproximar cada vez mais dos nossos objetivos quando a gente traz informações pra mais pessoas. Isso. Certo? Então, isso daqui é uma maneira minha de contribuir e trazer a informação pra galera que assiste a gente. Porque, querendo ou não, o meu público que faz os meus treinamentos são um público CB e tem um pouquinho de público A. Então, é uma galera que vem ali de baixo e vem sem informação. Muitas das vezes não conseguiu nem poupar na poupança que a gente julga ser errado, tá ligado? E muito menos ouviu falar de Bitcoin. Então, a gente trazer essa mensagem aqui pra uma pessoa desse nível e saber, pelo menos, que eu digo a você que se eu fizer uma enquete no meu Instagram de quantas pessoas conhecem o Bitcoin, que realmente são ali meus alunos assíduos, muitos não sabem. Rapaz, teve um cara que trabalha comigo, que não fez nem o segundo grau. O cara é mal alfabetizado. E o sonho do cara era ter uma porra de um Celta, de uma merda de um Celta, uma porra de um carro desse de 5 mil reais. Quando é isso, Renato? Anos atrás? 2019. Tem dois, três anos atrás. Certo. Quando o Bitcoin tava na baixa, ele colocou dois, três mil, a porra do negócio triplicou, quadruplicou, ele vendeu, comprou o carro dele. Aí o Bitcoin caiu, ele vendeu o carro, já tá num carro de cinco ou seis vezes o valor. Tipo assim, o Bitcoin... Quando você vive em um país, quando eu morei na Europa, o europeu médio, ele tem orgulho de pagar 50% de imposto. Ele tem orgulho, ele diz, pra que você quer ter uma arma? É aquela mentalidade débil mental lá do pessoal do Novo, né? Que ninguém precisa ter um fuzil. O cara que afirma isso não tem condição mental, moral de ser vereador de interior. Se você não entende que todo mundo tem um... Pro cara ser homem, ele tem que ter arma. Então, tipo, se você não sabe o que é ser homem, você tem menos noção do que a macaca lá que tava dizendo que um travesti não era uma mulher, não é isso? A macaca que afirmou que um travesti não é uma mulher tem mais noção de realidade do que o cara é esquerdista. Ela sabe o que é um pênis e que quem tem pênis não é mulher, não é isso? Sim, sim. Isso é uma coisa muito básica, não é isso ou não? Quem tem pênis não é mulher. Isso aí o macaco entendeu, não é isso ou não? Sim, sim. Inclusive, deram porrada e tal, puniram a macaca porque ela disse isso, não é isso? Foi. Sim, mas voltando. É importante que a pessoa entenda que o livro... Nós não fizemos isso pra ganhar dinheiro. Nós fizemos isso porque a única... A única coisa valiosa do mundo que quando dividida aumenta é a informação. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais riqueza elas vão ter e mais livres elas vão ser e o mundo inteiro vai ser mais rico e livre. Não existe limite pra riqueza. As pessoas, os cacoestes da esquerda fazem você pensar que só existe um rico porque existe um pobre. Mas na Idade da Pedra todo mundo era miserável. Na Idade Média todo mundo era miserável. Hoje em dia, o mendigo de rua é mais rico do que o rei, o imperador mais rico do mundo há 200 anos atrás. Você preferia viver num mundo que todo mundo tinha sífilis, gonorrea, sem antibiótico? Sem negócio ou você ser um mendigo? Hoje que você chega ali com 10 reais e você pega um antibiótico, não é isso? Você chega num posto de graça e recebe antibiótico, tratamento médico, a porra toda. Hoje em dia, um mendigo, a situação original da humanidade é a situação de miséria. A riqueza só vem quando as pessoas passam a ter mais acumulação de capital, mais acesso à informação e mais acesso à liberdade. Bitcoin vai produzir tudo isso. As pessoas vão acumular mais, as pessoas vão ser mais livres e elas vão ter mais possibilidade de acumular. E é por isso que o Bitcoin vai promover um crescimento, um renascimento maior do que o renascimento medieval. Só que como o renascimento medieval só aconteceu em decorrência da morte de um terço das pessoas. Sim. Pode concluir. Na questão do livro, fizemos também o livro justamente para, no início, havíamos cobrado justamente porque existe uma questão de marcas e de vendas também, que tinha sim que ser cobrado para a galera começar a dar valor. E também devolver também à comunidade tudo aquilo que a gente aprendeu sobre Bitcoin. Porque várias vezes as pessoas nos perguntavam no WhatsApp para o pessoal novo que chegava, várias questões. O Bitcoin vai morrer? O Bitcoin é pirâmide? Como é que eu faço para suceder meus Bitcoins? Explica tudo no livro. Explica tudo no livro. Tem diversos toques que explica tudo. E a partir daí, acabou-se que eu não tinha intenção de ficar... Fazendo outras edições. Isso. E fazendo toda a curadoria do livro. Acabou que a própria comunidade nos levou, a gente está fazendo uma segunda edição, está melhorando o projeto. Eu tive que criar um site para o livro antes de postar artigos lá. Qual é o site? É o bitcoinblackpill.com Bitcoin Blackpill? Blackpill terá um novo livro. Sim, que massa. Porque a gente prometeu que se a galera abraçasse mesmo a ideia do livro, faríamos um outro livro, que será o Blackpill, que deve sair no final desse ano ou então no início do ano que vem. Vai estar aqui abaixo nos comentários também, viu, galera? O site do novo livro, Blackpill. Sim, continue. E aí, a partir disso aí, acabou virando uma extensão do meu trabalho, porque eu tenho que, todo dia, estar respondendo e-mails da galera, todo dia acabei recebendo propostas para escrever artigos para vários portais de notícias. Tem um blog Trends, que é onde eu escrevo, e no Livecoins. Sim. E outros artigos, mesmo que o Renato escreve lá no Substack dele.